Aqui, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre prismas e cilindros, tá? Vocês sabem já o que é prisma e cilindro, tá? Vocês conhecem, por exemplo, isso aqui é um prisma, tá? Um cubo seria um prisma. A caixinha do grafite é um prisma, tá? Porque ela tem duas bases aqui, que a gente vai ver a definição. Uma base aqui em cima ou uma base aqui embaixo. Paralelas, tá? E depois elas se ligam. Aqui um apontador também. É um prisma, né? Sim, aqui a tampinha, na verdade. Esse seria um prisma, tá? Que a gente até tem um nome especial, que é o paralelepípedo, tá? E cilindro, vocês também sabem o que é, né? Cilindro é uma caneta, eu tenho aqui um talco de pé. Isso é um cilindro. É como se fosse um prisma, só que aí a base é um círculo, certo? Então a base é circular e aí a gente tem um cilindro. Vamos lá para a definição, então. Aqui a gente tem... Vocês estão enxergando aí a tela? Então, né? Dá esse salve aí. Acho que estão sim. É, tá aqui, tá para apresentar. É, para definição aqui, então, aqui, né? Prismas e cilindros, na geometria espacial, conteúdo novo aqui. A gente tem esses dois planos aqui, ó. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, vocês abrem o microfone e falam aí que eu não consigo ver o chat, tá? Então, se qualquer dúvida, vocês param aí e a gente conversa. A gente tem aqui dois planos, que eu falei, ó. Os dois planos aqui. Que são paralelos e eles são ligados por arestas, tá? E aí, nas bases, que é o nome que a gente deu aqui, ó. A gente tem polígonos. A gente já viu a definição lá atrás, ó. A gente tem polígonos iguais, em cima e embaixo, tá? O que liga todos os pontos aqui do nosso prisma, né? Do nosso cilindro, a gente chama de aresta. Do cilindro, não. O cilindro já que é circular, ele não tem aresta, tá? Mas esses cantos, assim, ó. A gente chama de aresta, tá? A altura de base a base, ok? A medida de base a base. E lembrando, é a medida de base a base em 90 graus, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui não é a altura. A altura é a distância da base até a outra. Então, seria assim, em pé, tá? E aí, o volume, que é o quê? O que é o volume? É basicamente o que cabe dentro, a capacidade do nosso objeto. A gente calcula como a área da base, vezes a altura. Então, a gente vai ter a base, que vai ser o diferencial aqui. E a nossa altura é o que determina, tá? E não importa se está inclinado ou se está em pé. Por exemplo, aqui está inclinado, né? Aqui é um cilindro inclinado. Aqui é um prisma que está retinho, em pé, né? Não importa se ele está inclinado ou se ele está em pé. O volume vai ser calculado do mesmo jeito. A altura vai ser a mesma também, tá? Algumas medidas especiais de alguns prismas especiais. Que nem esse daqui, ó. A gente tem um paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo aqui, ó. São vértices, as pontinhas que são opostas. Essas pontinhas que são opostas formam uma diagonal. Nessa diagonal, a gente consegue descobrir o valor dessa diagonal, tá? Como? Bom, partindo, fazendo uma construção aqui, ó. A gente consegue formar um triângulo retângulo, tá? E aí as dimensões do nosso objeto, que é comprimento, largura e profundidade aqui. Com elas, a gente consegue desenvolver esse triângulo aqui, tá? Com o teorema de Pitágoras. Se vocês verem bem a nossa diagonal aqui, ó. Que vai de uma ponta até a outra. Ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu formei aqui. Sendo que um cateto dele é uma dimensão que eu conheço, né? No caso aqui é a profundidade C, tá? Eu estou falando profundidade porque imagino que isso seja uma caixa, tá? Se isso aqui for uma caixa, isso aqui vai ser a profundidade. Ou uma piscina, por exemplo. E aí o X é o outro cateto. Só que o que é esse X aqui? É uma coisa que a gente não conhece, né? O que a gente conhece aqui são só essas outras duas dimensões. A e B, tá? Bom, escrevendo aqui o D, a gente tem que o D é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado, que é o que eu escrevi aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado. Ela vai ser a soma dos dois catetos ao quadrado. Então, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Só que o um cateto, né? Que é o X ao quadrado, a gente não sabe o que que é. Mas a gente consegue descobrir o que ele é, o valor dele, né? Eu digo isso. É a partir do quadrado dos outros dois catetos, tá? Porque ele também é um triângulo retângulo aqui na base, ó. O X acaba sendo a hipotenusa. B é um cateto. A é outro cateto. E a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então, o X ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a diagonal aqui, pra quem gostar da fórmula, ela vai sair dessa forma. Já que eu consigo ali substituir o X ao quadrado por A ao quadrado mais B ao quadrado. Fica dessa forma aqui. Então, A diagonal ao quadrado é todo mundo ao quadrado aqui. É a soma de todo mundo ao quadrado. Então, a diagonal vai ser a raiz de todo mundo. Então, pra quem conseguir decorar a fórmula aí, é um pouco mais fácil, um pouco mais rápido. Mas não é nada de difícil de você deduzir ali na hora, tá? Ele vai ser a diagonal que vai ser, então, a hipotenusa de um triângulo. E o cateto desse triângulo é uma outra hipotenusa. Aí você faz a hipotenusa, a hipotenusa, e aí você sai. Tá? Bom, no cubo, por ele ter lados, arestas, de mesma medida, tá? Acontece que a diagonal vai ser, ao invés de ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, todo mundo é igual. Então, vai ficar três vezes A ao quadrado, por exemplo, o lado ao quadrado. E aí o A tem raiz, A ao quadrado, a raiz vai ser A, e o três fica lá dentro. Então, a diagonal de um cubo, tá? A diagonal de um cubo, ela é A raiz de três, sempre, tá? O volume do cubo, a área da base vezes a altura, a área da base vai ser a área de um quadrado, que a gente já viu há muito tempo como que calcula a área de quadrado. Que é só fazer um lado vezes o outro, então fica ao quadrado, vezes a altura, que também é A, a gente vai acabar que o volume é A ao cubo, tá? Então, no cubo acontecem essas coisas especiais, ok? E de básico é isso, de prisma e de cilindro, tá? Aí aqui eu já tenho um exemplo de, considere um cubo de volume 64 centímetros cúbicos, olha lá, é um cubo, volume, a gente sempre coloca cúbicos, tá? Aqui centímetros cúbicos. Determine a diagonal e a área total desse cubo. Então, a gente tem o volume e a gente quer descobrir a diagonal e a área total. Primeiro, o que é essa área total, tá? A área total seria todo o entorno do seu cubo. Imagina que o cubo, ele é um objeto que você quer embalar para presente, tá? Quanto de papel você vai precisar para embalar ele certinho, para envolver ele com o papel, tá? Essa seria a área do papel necessário. E isso seria a área desse cubo, a área total, tá? Mas vamos lá. Diagonal. A diagonal, a gente acabou de ver, vai ser a raiz de 3. Mas quanto que é o a, né? Bom, o volume é 64 e o volume é a ao cubo. Então, 64 é igual a a ao cubo. E aí, a gente tem que encontrar um valor que, quando você eleva ao cubo, ou seja, você multiplica ele por ele 3 vezes. Então, a vezes a vezes a, igual a 64. Que valor é esse, tá? E aí, você tem que chegar aqui, a é igual a 4, ok? Esses valores aqui, normalmente, você consegue tentar. 1 ao cubo vai ser 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Então, com certeza, não é 2. 3. 3 vezes 3 é 9. Vezes 3 dá 27. Então, também não é 3. E 4. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 4 dá 64. Então, aqui, o 4 é o nosso candidato aqui. Tá? Então, a diagonal vai ser lado vezes raiz de 3. Então, essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó. O lado é 4. E essa medida é 4 raiz de 3. 4 centímetros, porque é um comprimento, tá? Diferente aqui da área. A área, a gente já sabe que vai ter centímetros quadrados. Como que faz para descobrir a área? A área é a soma de todas as áreas. A área de um lado aqui do nosso cubo vai ser A ao quadrado. A área de um lado. O cubo, ele tem todos os lados iguais. Então, e quantos lados, né, ele tem? Ele tem que 6. Tá? Na dúvida, lembra do dado. Quando a gente tem um dado, o dado tem 6 lados. Em cima e embaixo, as duas paredes do canto e as outras do fundo. Por que eu falei paredes? Porque, normalmente, você pode fazer uma analogia com o lugar que você está. No seu quarto, na sala, onde você tiver. Um cubo ou um paralelepípedo, sempre dá para a gente enxergar como se fosse o lugar que a gente está. Então, a gente tem um teto, a gente tem um chão, a gente tem duas paredes, uma do lado da outra, uma na nossa esquerda, uma na nossa direita. E a gente tem uma na frente e uma atrás. Isso dá 6 lados. Ok? Com esses 6 lados, então, a gente vai ter 6 lados, sendo que 1 lado é A ao quadrado. Então, a área total vai ser 6 vezes 1, um lado. O 1 lado é A ao quadrado. Então, vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado, que dá 6 vezes 16, que dá 96 centímetros quadrados. Tá? Continuando aqui, então, sobre área. A área, a gente tem a área no cilindro também. A área nos prismas vai ser fácil. A gente calcula a área de cada superfície e a gente soma. E no cilindro, como que a gente faz? A área da base, tendo um raio, né, da área da base, que vai ser um círculo, a gente consegue calcular a área da base. E a área lateral, como que ela sai? A área lateral seria o que vai em volta, tá? Seria o rótulo da sua latinha, por exemplo. A área lateral vai sair dessa forma. 2πr vezes h. Por que que vai sair dessa forma? Vamos lá. Vai sair dessa forma por conta disso daqui, ó. A gente tem um cilindro. Vou pegar só uma folha aqui, ó. A gente tem um cilindro aqui, ó. Certo? Um cilindro. Então, é um tubo de papel. A área lateral seria o papel, basicamente, tá? A base é esse círculo daqui. E aqui embaixo seria a outra base. O papel é a minha área lateral. Como que eu faço pra descobrir a minha área lateral? Bom, vai ser a folha em si. Certo? A folha é a minha área lateral. Beleza. E quais são as dimensões dessa folha? A altura dela é a altura do meu cilindro. Normal, ó. A altura aqui, ó. A altura, então, da folha é essa altura aqui, ó. A altura do cilindro. Tá? O que falta é essa dimensão aqui, ó. É isso daqui. Isso aqui tá faltando. Tá? Quanto que mede isso daqui? Quando tá enrolado, a gente vê que mede... O comprimento aqui do círculo, ó. Mede aqui, ó. O comprimento do círculo. Certo? É isso daqui, ó. É isso aqui. Isso aqui, que é o comprimento do meu círculo, é... Aqui, ó. A outra dimensão, tá? A largura da minha folha. Ok? E isso aqui é 2πr. Lembra lá de como faz pra gente calcular o comprimento da circunferência. 2πr. Tá? E a altura, h. Então vai ficar 2πr vezes h. Aqui, 2πr vezes h, que é o que a gente tem aqui de área lateral. E a área total vai ser as duas bases que eu fiz, mais a área lateral. Tá? E assim a gente calcula a área do cilindro. Beleza? Bom, exercícios, tá? Esse exercício aqui, ó, ele caiu na UNESP, tá? Na prova da UNESP aí. Eu acho que ele é de 2016. Então ele é bem recente. Tá? A gente tem um paralelepípedo reto retângulo. O que é um paralelepípedo reto retângulo? Tá? Paralelepípedo é isso que tem esse formato aí. Tá? Esse reto retângulo é porque ele é reto. Tá? Ele é em pézinho certinho. Ele não é tombado, torto. Igual isso daqui, ó. Igual isso daqui, ó. Ele é tortinho. Ele é um pouco caído. Tá? Então ele é reto. Ah, tinha uma pergunta aqui. Agora que eu ouvi. Não entendi a parte do risco vermelho. Poderia explicar novamente? Tá. Posso explicar sim. O risco vermelho, você fala da diagonal aqui, né? Essa parte ou a de cima quando eu tava na teoria? Sim, eu acho que é a diagonal. Eu acho que eu entendi. Entendeu? É que eu queria marcar, mas eu não consegui fazer. Na hora eu não acompanhei. Eu perdi o raciocínio, mas eu entendi. Isso. Isso aqui é a diagonal do seu primo. Tá? No caso, é o diagonal do fú. Ou aqui, nesse caso, é a diagonal do paralelepípedo. Certo. Certo? Certo. Sim. Esse exercício que você está explicando agora, você tá compartilhando a tela ou não? Só falando. Eu tô. Eu tô compartilhando aqui, ó. Eu tô compartilhando aqui, ó. Eu não tô conseguindo ver. Você não tá vendo ele aqui? Não, eu tava vendo, mas eu não tô. E agora? Onde eu aperto? Eu acho que você parou de assistir a apresentação, ó. Abre uma lista das pessoas e aí vai ter a apresentação. Aí você fica isso aqui, ó. Ai, pronto. Deu certo? Pronto. Obrigada. De nada. Então, ó. Vamos lá. Um paralelepípedo reto retângulo. Então, já descobrimos o que é reto retângulo. Ele foi dividido em dois prismas por um plano que contém as diagonais de duas faces opostas, como de cada figura. Bom, não precisa entender isso aqui, né? A gente consegue ver o que aconteceu. Então, a gente tinha isso daqui. E a gente cortou no meio, de ponta a ponta, tá? O total de tinta necessária para pintar as faces... Não. Depois da divisão, houve um aponto aproximado de... Tá? Então, a gente vai pintar isso daqui, tá? Se eu pintar isso daqui, o que eu vou fazer? É como se eu fosse pintar um quarto. De novo, vou fazer a analogia com um quarto, tá? É como se eu fosse pintar um quarto. Eu pinto as paredes, eu pinto o teto. Só que aí, no caso, eu não pinto o chão. Mas aqui eu pintaria o chão também, tá? Então, eu pinto todas as paredes. Nesse caso aqui, ó, eu fiz um corte e aí eu pinto em cima, embaixo... E aí, o meio aqui, ó, eu vou ter que pintar também, ó. A pintura vai ter que acontecer aqui, ó. Essa parte laranja, ela está sendo pintada. Então, eu tenho mais tinta para gastar. Eu preciso pintar mais coisas, tá? E quanto que é? Quão a mais é isso? Então, a gente tem que calcular um aumento. Se vocês verem aqui, está tudo em porcentagem. Então, ele quer um aumento percentual, não um aumento numérico, tá? Ele não quer assim, ó, eu vou precisar de mais tanto de tinta. Não. Ele quer em porcentagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o tanto de tinta necessário aqui, o tanto de tinta necessário aqui, ou seja, a área, tá? A área lateral. A área lateral não, a área total aqui do nosso paralelepípedo e a área total desses dois prismas aqui, tá? Vamos lá. E comparar depois, né? A gente vai dividir um pelo outro para sair esse valor percentual aqui. Então, ó, a área total tem uma formulinha para isso. É bem fácil de você entender quanto que é a área total, mas se você gosta de fórmula, tem essa fórmula para você decorar, tá? Vai ser duas vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Por que que vai ser isso daqui? Porque, ó, uma área lateral, ó, vamos pegar esse da frente aqui, ó, essa parte da frente, tá? Se eu quiser pintar isso daqui, ó, vai ser 1 vezes 4, tá? Ou A vezes B, ok? Se eu, só aqui, tem dois desse. Tem a frente e atrás, ó, aqui é igual, aqui também é 4 por 1, tá? Então, é 2 vezes AB. Aqui do lado, você pode olhar para o seu quarto aí para você ter uma ideia do que está acontecendo. Aqui do lado, ó, vai ser 3 vezes 1, só que tem a esquerda e tem a direita, tá? Então, vai ser 3 vezes 1, só que 2 vezes. E o teto e o chão vai ser também 2 vezes. Vai ser agora 4, ó, aqui em cima. 4 vezes 3, em cima e embaixo. Então, fica 2 vezes cada multiplicação, tá? Isso vai ser a área total. Isso vai ser toda a tinta necessária para pintar esse paralelepípedo. Tá? Então, substituindo tudo aqui, ó, 2 vezes AB. Eu preciso saber o que é AB? A é o comprimento? B é a profundidade? Tanto faz. Você só precisa usar as 3 dimensões, tá? A dimensão de comprimento, largura e a de profundidade. Então, vai ficar 4 vezes 3, 3 vezes 1, 4 vezes 1. 4 vezes 3 aqui dá 12, 3 vezes 1 dá 3 e 4 vezes 1 dá 4. Sobando todo mundo, dá 19. 2 vezes 19 dá 38 centímetros quadrados. A gente está falando de área, tá? Então, é toda essa área aí. Isso aqui é a área total desse paralelepípedo aqui, ó. Desse prisma, tá? Disso aqui. Agora, eu vou cortar isso aí no meio e aí vai aparecer essas outras duas paredes aqui, tá? E aí, eu vou ter que pintar isso daqui também. E quanto que vai valer isso daqui, tá? Ó, agora vamos lá. Quando eu faço esse corte aqui, ó, vocês conseguem ver que isso aqui vai acabar sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Sendo que isso aqui é um cateto e esse aqui é outro. Ou isso aqui é um cateto e esse aqui é outro. Ok? Então, eu cortei aqui no meio, tá? Lembrando, faz a analogia com o lugar onde você está. Você pode pegar a ponta, olha para o teto e olha a ponta. Uma ponta aqui e a outra. Imagina que você fez um risco aí no meio. Você vai ter um triângulo retângulo, tá? Aqui mede 3, aqui mede 4. Então, eu consigo descobrir o valor disso daqui. Por que eu quero descobrir o valor desse comprimento aqui, essa diagonal? Lembrando, isso aqui não é a diagonal do paralelepípedo. Essa é a diagonal de um lado, ok? Essa é a diagonal. A diagonal do paralelepípedo, ela teria que sair aqui, ó, e vir até aqui, no outro lado, tá? Por que eu quero descobrir isso daqui? Por que esse retângulo aqui, ó, a mais que eu vou ter que pintar, é exatamente um retângulo que tem a dimensão da minha diagonal que eu calculei, que eu quero calcular em laranja ali, vezes essa altura que é 1. Então, esse retângulo aqui tem as dimensões da diagonal vezes 1, tá? Que vai ser duas vezes, porque são dois lados, ó. Tem essa parte e tem essa daqui, desse lado, tá? Então, a gente faz Pitágoras, ó. Eu tenho uma diagonal, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que tem o cateto 4 e o cateto 3, tá? E então aqui, ó, diagonal vai ser diagonal ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e aí tudo dá 25. E aí a gente sabe que, se um número ao quadrado dá 25, então esse número é 5, porque 5 vezes 5 é 25, tá? Então, a gente vai ter mais dois retângulos que tem a medida 5 por 1, tá? Eu cortei aqui, ó. Isso aqui mede 5, isso aqui mede 1, tá? Então eu vou ter toda a área do meu paralelepípedo, tá? Toda a área externa dele, mais esses dois retângulos aqui, ó. Esse laranja e esse transparente que tá pra esse lado aqui, ok? Que tem dimensão quanto? 5 por 1. Então a área desses retângulos aqui é 5 vezes 1, que é 5 centímetros quadrados. Como tem 2, vai ser 10 centímetros quadrados, tá? Então eu vou somar mais 10 centímetros quadrados. Então a minha nova área, a tinta necessária, vai ser 48 centímetros quadrados, tá? E aí como que eu faço pra calcular o aumento? É um aumento percentual, tá? Então é a parte sobre todo. O meu todo é o 38, tá? Que é a minha referência. Eu vou aumentar, só que a minha parte vai ser um aumento. Então vai ficar 48 sobre 38, ok? Aqui é o meu total, aqui é o meu novo, minha nova área. Quando você faz essa divisão aqui, você vai ter aproximadamente 1,26. Então vai dar 1,26, eu acho que depois vem um 5, eu não lembro. Mas dá aproximadamente 1,26. Por que eu não tô ligando pro resto dos números? Porque aqui, ó, todos os números só tem 2, só tem 2 casas, tá? Então eu não preciso me preocupar com o resto. Vai ficar 1,26. O que significa esse 1,26? Como que eu sei que ele é 26%? 26%. Oi? Eu não entendi por que que você dividiu 48 pelo 38. Ah, sim. Ah, sim. Tá, ok. Por que que eu dividi 48 por 38, tá? Porque o 38 é o meu todo. Isso aqui é uma porcentagem, é uma conta de porcentagem, tá? Imagina assim, você tem 2, alguma coisa. Você tem 2 balas, tá? 2 balas. Bem, bem, bem fácil. 2 balas. 2 balas, bem simples. E aí, você fica com uma. Você chupa uma bala ou você dá pra alguém. Então você vai ficar com uma bala. Quanto você tem de bala agora? Você tem metade. Certo? Metade. Você tem metade das balas. Sim. Certo? Certo. O que que é metade? Metade é você pegar o novo, o tanto de bala novo que você tem. Então, uma. E dividir por dois, que é o tanto que você tinha. E aí você fica com um dividido por dois, que dá metade. 0,5. Ou 50%. Entendi, entendi. Certo? Que seria diferente se... Deixa eu fazer uma conta aqui, ó. Seria diferente se... Calculadora. Se você tivesse 2 balas e agora você vai ter 3. Eu te dou mais uma. Então você vai ficar com 3, tá? Então você vai ter 3 balas agora. Sendo que você tinha 2. Então o que você tinha eu vou dividir. Isso dá 1,5. Significa que você aumentou em 50% as suas balas. Certo? Certo? Então seria esse 1. Então seria assim. Esse 1, que é o que eu ia explicar agora. Esse 1 representa o tanto que você já tinha. Tá? Tanto é que se eu dividir 2 por 2. Ou seja, cadê? Como que eu apago? Se eu dividir 2 dividido por 2. Ou seja, se eu não mudar nada. Se eu continuar com as minhas balas. Eu fico com 1. Que é o tanto que eu já tenho. 1. 100% das minhas balas. Então esse 1,26 representa que eu tenho 1 mais 26%. Então eu tenho 1, que é 100%, mais 26%. Então eu vou ficar com um aumento de 26%. Sim, agora eu entendi. Ok, então. Outro jeito de fazer é o seguinte. 38 é o seu todo. Esse aqui talvez fique mais fácil de você enxergar. 38 é o seu todo. 38 é 100%. Certo? Aumentou 10. Aumentou 10 centímetros. Era 38 centímetros quadrados. E agora tem mais 10. Esses 10 representam quantos por cento? Tá? Quantos por cento ele representa? Então 38 é 100. 10 é X. E aí isso aqui é uma regra de 3. A gente só multiplica aqui em cruz. Então 38 vezes X vai ficar 38X. E 10 vezes 100, que vai dar 1.000. Quando você faz... Eu comento mais claro. É, essa aqui é mais fácil de você enxergar. Aqui é mais regrinha. Aqui é mais intuitivo. O seu X, eu vou passar o 38 para o outro lado dividindo, vai ficar 1.000 dividido por 38. Eu vou até fazer essa conta aqui. 1.000 dividido por 38 dá 26,3157. Agora eu vou fazer 48 dividido por 38. 26,3157. Tá vendo que deu o mesmo número? Porque é o mesmo 26%. Então aqui no final vai ter aproximadamente um aumento de 26% do tanto de tinta necessário. Ou 26% a mais de área no seu paralelepípedo, área externa. Tá? Então aqui seria a alternativa D. 2. Aqui um outro exercício. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água dessa piscina. Então, quando eu tenho uma piscina, se ela tiver 1.000 litros, se for uma caixa d'água, se for uma piscininha pequena de criança, eu coloco 1,5 ml desse produto. Tá? Se eu tiver, então, 2.000 litros, quanto que eu vou colocar? 3. Que é 1,5 mais 1,5. 1.000 litros é 1,5. 2.000 litros vai ser 2 vezes 1,5. Tá? Se eu tiver 3.000 litros, vai ser 3 vezes 1,5. Se eu tiver, você já entendeu. Tá? Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. Então, é uma piscina que ela tem 1,70, ó, 1,7 metros, então, 1,70 de profundidade. E a base dela é um retângulo grandão que tem dimensões 3 e 5. Tá? Eu fiz até o desenho dela aqui, ó. Ó, 3 por 5, e ela tem 1,70 de profundidade. Tá? Essa piscina aqui. É... O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda. O que que isso significa? 50 centímetros da borda. Significa que eu tenho a borda da piscina, ó, a piscina vai até em cima, até a 1,70 dela, tá? Só que a minha água, eu deixo ela 50 centímetros mais baixo. Eu deixo ela 50 centímetros abaixo do nível máximo. Então, eu poderia encher essa piscina. Total. Encher inteira. Só que eu deixo ela, na verdade, com 50 centímetros pra baixo. Tá? Então, né, eu sou... Pô, se eu tenho 1,70 de capacidade, se eu tiver menos 50 centímetros, eu vou ter quanto? 1,20. Eu tenho menos 50. Então, isso aqui, ó, dá 1,2 metros. Tá? Ó, 1,70, 1,7 metros. E aí, aqui, ó, menos 50 centímetros, vai ser 1,2 metros. Tá? Eu tirei 50 centímetros. Tá bom. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender as suas especificações técnicas é. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Eu sei que eu coloco um tanto de produto pra cada tanto de água. Eu sei o tanto de água? Não, não sei. Mas eu consigo descobrir porque eu tenho todas as medidas da piscina. Então, eu consigo descobrir o tanto de água que eu tenho. Descobrindo o tanto de água, eu vou ver quanto de produto eu vou ter que colocar nessa água. Tá? Porque eu sei que a cada mil litros eu tenho 1,5 ml de produto. Então, a cada tantos litros que eu tiver lá, é só eu multiplicar 1,5 pelo tanto de mil litros que eu tiver. Tá? Como que a gente faz pra descobrir o tanto de água que eu tenho? A gente vai multiplicar todas as dimensões aqui. É um paralelepípedo, é um prisma, área da base vezes a altura. Só que aí acontece o seguinte, a altura da piscina é 1,70. Esse é o tanto de água que eu tenho? Não. O tanto de água que eu tenho é 1,2. Tá? Então, eu faço essa multiplicação. Base, que vai ser 5 vezes 3, vezes a minha altura, que é 1,2. Isso vai ser igual a 18 metros cúbicos. Tá? E aí, 18 metros cúbicos quer estar tudo em metro. Tá? E aí, uma dica, né? Uma dica não. Uma regra. 1 metro cúbico, cada metro cúbico que você tem equivale a mil litros. Tá? Então, se você tiver um cubo que tem 1 metro de aresta, ou seja, 1 por 1 por 1, ele vai ter uma capacidade de mil litros. Tá? Então, você pode colocar mil litros de água ali dentro. Ou seja, lá dentro dessa piscina eu tenho 18 mil litros de água. Certo? Já que deu 18 metros cúbicos, cada metro cúbico é mil litros, então eu tenho 18 mil litros. E aí, o produto, como que ele funciona? A cada mil litros, eu coloco 1,5 ml. 1,5 ml por mil litros de água. Tá? Então, lembra lá, no começo eu fiz. Se eu tivesse 2 mil litros, eu ia fazer 2 vezes 1,5. 3 mil litros, 3 vezes 1,5. Agora eu tenho 18 mil litros. Então, eu vou fazer 18 vezes 1,5. Quando você faz essa conta aqui, você chega em 27 ml. Tá? Ou seja, eu vou precisar de 27 mililitros de produto para cuidar dessa piscina. Ok? Então, por hoje, é... 6. 1,5. 2,5. Obrigado.